Música São José, rogai por nós Olhai as nossas dores, valei-nos Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil. Vamos juntos agora rezar o Terço de São José. Acolho você que nos acompanha pelas parabólicas, pelos canais abertos, pelo nosso aplicativo, pelo nosso Facebook e pelo nosso canal do Youtube. Aliás, você que está nos acompanhando pelo Facebook, vai compartilhando agora essa live. Vamos juntos evangelizar para que outras pessoas possam experimentar o amor de Deus e a intercessão de São José. Tenho aqui já algumas intenções na minha mão. Claudeci, ela que é do estado do Ceará, coloco aqui diante de São José. A Raimunda, que é de Pernambuco. E a Gerlane também, que é de Pernambuco. Quero rezar por vocês. E quero convidar você a ligar agora, nesse exato momento, e colocar sua intenção, seu pedido de oração. 41-3-2-2-1-60-60. 41-3-2-2-1-60-60. Nessa primeira dezena, eu quero rezar de forma especial por todas as pessoas que padecem do câncer. As pessoas que estão sofrendo do câncer. Oferecimento. Ofereço esse texto em louvor e glória de Jesus, Maria e José. Para que sejam minha luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos. Alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejo. Depare por um instante. Qual a sua intenção? Qual a graça que você deseja? Qual a graça que você deseja? Advogai a minha causa, falai em meu favor no céu e na terra, alegrai a minha alma, para honra e glória de Jesus e Maria. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José. São José, valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José, valei-me. Aquilo que parecia ser impossível, canta. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. O que que é impossível na sua vida? O que que é impossível? Aquilo que parecia ser impossível. É o que o refrão da canção diz. A fé é enxergar o invisível, é acreditar no inacreditável. Visualize agora com os olhos da fé, a tua graça chegando. Você alcançando a graça que você tanto deseja. E quero te convidar ainda a ligar, fazer seu pedido de oração, 41-321-6060. Deixe sua intenção. Convido também você que nos acompanha pelo Facebook, aí compartilhando essa live. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Aquilo que parecia... Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Hoje, segunda-feira, qual a sua intenção? Por quem que você quer rezar? Qual a sua necessidade? Qual a sua angústia? Qual a sua dor? Nessa terceira dezena, apresente ao Senhor por intermédio de São José hoje, agora, nesse exato momento. Não sei o que você viveu ontem, não sei o que você está vivendo hoje. Não sei quais são suas expectativas do dia de amanhã, do futuro. Mas eu quero te convidar agora, venha comigo. Vamos rezar. Vamos mergulhar nos mistérios de Deus. Através da intercessão de São José. Você pode fazer isso também pelo telefone. 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me São José, valei-me São José. Valei-me São José, valei-me São José. Valei-me. Essa quarta dezena, eu quero rezar de forma especial por todas as pessoas que padecem, que sofrem diante do alcoolismo. Seja por estar mergulhada no alcoolismo, ou seja por ter alguém da família no alcoolismo. E você já viu, talvez essa pessoa seja você. Que está perdendo tudo por causa do alcoolismo. Que a graça de Deus te alcance e que você possa também buscar uma ajuda de um especialista. De alguma pastoral, de alguma entidade, de algum movimento que possa te ajudar. Eu rezo agora diante de São José, pedindo por todos aqueles que precisam se libertar do alcoolismo. É, ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me São José, 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 valei-me Cantemos. Essa quinta e última dezena, eu quero rezar e pedir a intercessão de São José, por todas as mulheres que tem o sonho, o desejo de ser mãe, de engravidar. Talvez você tenha algum problema, talvez não, mas não consegue engravidar, eu quero rezar agora por você. Rezo também pelas gestantes, todas as mulheres que estão gestando essa nova vida. Rezo por você, pedindo saúde, pedindo que o seu parto possa ser um sucesso, que tudo possa ocorrer bem. Você pode ligar também, você em casa, nos acompanhando, obrigado por estar rezando conosco. 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me São José, 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 valei-me. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, estou aqui Faça essa oração agora conosco Essa oração de São José No final do nosso texto, acompanhe Ó glorioso São José A quem foi dado o poder de tornar possível As coisas humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio Nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob vossa proteção A causa importante que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Ó Pai muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família São José, rogai por nós que recorremos a vós Estamos, continuaremos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Acompanhe toda a nossa programação Já teve missa às sete e meia Meio dia Daqui a pouco, três horas da tarde Hora da misericórdia Você vai rezar o texto da Santa Chagas Com o padre Reginaldo Monzotti Você já pode ligar e fazer seu pedido de oração 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60 E hoje é segunda Segunda-feira É sinônimo É dia de bênçãos É dia de graças Aqui no auditório da obra evangelizar É preciso Hoje minha gente Noite de louvor Nosso grupo de oração nacional Sabe quem vai estar conosco? Francis Mar Costa Estará pregando a palavra de Deus Fred Pacheco Do Rio de Janeiro E também o Frei Anderson Rosa Parceiro aqui da obra evangelizar É preciso Você já sabe Mora em Curitiba? Participe aqui conosco Não mora em Curitiba? Mora longe? Acompanhe tudo isso pela TV Evangelizar Quero agradecer a você que é associado, fiel E convidar você que ainda não é Que tal fazer parte da nossa família E evangelizar? Salvar vidas? Restaurar famílias? 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60 De segunda a quinta Duas horas da tarde Terço de São José A São José Cantemos Até mais A São José Homem casto, homem Fiel à tua pureza Eu quero ter Pra agradar a...